Eu deveria te seguir Eu não tenho mesmo pra onde ir É o vento que me leva em trás E eu nunca toco o chão Eu não sei bem a direção E você nunca entende os meus sinais E eu sempre me permito duvidar Mesmo que eu não entenda nada mais Por tanto tempo eu tanto quis que a vida fosse assim Um livro, um filme, uma canção de amor Mas pouco a pouco se desfez a minha ilusão E hoje eu busco apenas um alívio pra essa dor Se tudo muda no segundo Não há mais tempo a se perder Eu sou perdido nesse mundo Mas tenho tanto pra dizer Nunca se esqueça de que é só aqui E só agora que você vai ter A chance de se descobrir feliz A escolha de deixar o sol nascer Nunca se esqueça de que é só você E só você quem pode decidir Quem vai vencer quando chegar o fim Quem ainda vai ter um lugar pra ir Por tanto tempo eu desejei que você fosse assim Um personagem, uma história que não tem mais fim Mas pouco tempo é o que se leva pra tudo mudar E haja força nessa alma pra parar um furacão Se tudo muda no segundo Não há o que se possa fazer Eu não me encontro nesse mundo Mas tenho tanto pra dizer Nunca se esqueça de que é só aqui E só agora que você vai ter A chance de se descobrir feliz A escolha de deixar o sol nascer Nunca se esqueça de que é só você E só você quem pode decidir Quem vai vencer quando chegar o fim Quem ainda vai ter um lugar pra ir Eu não sei bem a direção E você quem pode decidir quando chegar o fim E você nunca entende os meus sinais Mas eu nunca me permito duvidar Mas eu nunca me permito duvidar A chance de se descobrir feliz 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 Quem vai vencer quando chegar o fim Quem ainda vai ter um lugar pra ir Quem ainda vai ter um lugar pra ir